A água tá gostosa, minha princesa, tá gostosa demais a água, é, tá gostosa, não pode ficar assim, chateada com a Sussu, porque a Sussu vai dar banho, não pode. Ou você no pulo, né? É, não pode, Sussu, já lati com a Sussu, mostrei o exemplo com a Sussu, falei, eu não vou banhar, eu falei, vai banhar sim, eu não vou banhar, eu vou te morder. Uau, 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 tu tá igual Francisco Antônio, é, aí tá vendo, tá calor, tá bom pra tomar banho, gostoso, ó, o banhozinho gostoso na minha máquina, tu irmão foi no pet, já tá toda cheirosa, você não vai no pet, porque você quer morder o povo, aí tem que tomar banho em casa, tomar banho em casa, né? Tem que ter outro jeito, vou tomar banho em casa com a Sussu, ó, ainda tem uma massagem de grátis. Tchau, tchau. Tchau.